Salve galera, sou Marcos Madaleno do Eleve, está começando mais um Leadership. Hoje nós vamos falar por que os voluntários não aparecem. Você está trabalhando pesado, você acredita no que você está fazendo, é para Deus, é para abençoar as pessoas, mas você se sente sozinho. Por que será que os voluntários não sentem o que você sente? Por que será que não aparecem aquelas pessoas para participar de algo tão incrível, o reino, a igreja, que está salvando pessoas, está transformando pessoas? Se não tem pessoas para contribuir, para participar, tem alguma coisa errada. Porque como está lá em Efésios 2, versículos 9 e 10, vai falar o seguinte, que vocês não foram salvos por meio das obras, foi pela graça. E isso é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E aí vai chegar a Efésios 2, versículos 10, que vai dizer, mas vocês são criação de Deus realizada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou para vocês antes da fundação do mundo para as praticar. Ou seja, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Quando eu não estou vivendo aquilo que eu fui feito para fazer, eu nunca vou me sentir realmente satisfeito. Então, servir é algo que faz parte do propósito pelo qual eu fui criado por Deus. Então, se não tem pessoas para fazer o que nasceu para fazer, tem alguma coisa errada. Então, agora eu quero falar de sete motivos pelos quais os voluntários não aparecem que você pode trabalhar no seu ministério. Primeira coisa, muitas vezes os voluntários não aparecem porque o líder, ele não é hábil para compartilhar uma visão. De tudo aquilo que o líder deve ser bom, um fator muito importante é a capacidade que ele tem de transferir uma visão, de multiplicar uma paixão, de repartir o seu coração com as pessoas. Eu, como líder, não tenho simplesmente me perguntar se eu estou comprometido, se eu estou apaixonado, mas se eu estou conseguindo transferir esse mesmo coração para o coração das pessoas. Um ambiente onde tem pessoas se comprometendo para servir é um ambiente que demonstra saúde. Por quê? Porque ele não só está cheio, ele não só está fazendo programas, você não está simplesmente reunindo pessoas para cantar e para ouvir uma pregação, mas a palavra de Deus está transformando as pessoas e elas estão entendendo o porquê estão aqui. Então elas logo falam, eu quero fazer alguma coisa. Grave uma coisa, não é simplesmente o que você fala, mas como você fala importa muito. Olha o que está escrito em Eclesiastes 12 a respeito do sábio. Vai dizer aqui no versículo 9, Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões. Então o sábio, ele sabe como comunicar da melhor forma. Ele coleciona provérbios, ele coleciona axiomas, ou seja, frases de efeito, formas de comunicar que vão transferir aquilo que ele precisa comunicar. Afinal, um líder, ele é um comunicador dos propósitos de Deus, das verdades dos céus para as pessoas. Esse é um líder na igreja. Além dele apacentar, além dele conduzir o povo, ele vai trazer céu para a terra por meio da sua liderança e por meio das palavras. Então se você deseja ver mais voluntários servindo, você precisa otimizar a forma que você comunica. Muitas vezes eu vejo líderes comunicando assim, Então, gente, a gente vai ter que fazer e vai dar muito trabalho e a gente vira noite. Mas estamos aí, né? Vamos para cima. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas vamos lá. Ele está focado na dificuldade da tarefa. Quem vai ser impactado? Então, pensa bem como você vai comunicar. Pensa em Moisés, comunicando o povo que estava preso no Egito. Aí o povo está lá preso, aí Moisés vai chegar e falar assim, Gente, vamos sair, Deus vai levar a gente para a terra que emana leite e mel. Mas tem uma coisa, quando a gente estiver saindo, vai ter um mar vermelho, vão vir os soldados do faraó atrás da gente, a gente no último minuto vai ser salvo, aí a gente vai pisar na água, o mar vai se abrir, a gente vai atravessar e depois que chegar do outro lado, a gente vai celebrar um pouquinho, mas vai começar uma saga que vai durar 40 anos e tem mais. Todo mundo que está aqui, apenas dois vão entrar, que vão ser Josué e Caleb. Quem teria ido? Ele não comunicou dessa forma, ele foi convicto do que Deus tinha e ele convidou o povo de fato para tomar posse de uma terra e por isso o povo de Israel tomou posse de uma terra. Ele saiu daquele lugar, mas foi necessário um líder que fosse muito hábil para tirar o povo de um lugar e levar o povo para outro lugar. Você pode ser usado por Deus para tirar as pessoas do comodismo, da distração, da esterilidade espiritual, da observação e vir para um lugar de relevância. E isso vai mudar completamente a vida das pessoas. Não é só a sua necessidade em fazer algo, mas é o propósito de Deus para a vida das pessoas e isso muda tudo. Segundo motivo pelo qual as pessoas não aparecem para servir, é uma gestão mal feita, uma gestão desorganizada. Muitas vezes não é que as pessoas não querem, elas não sabem a quem procurar. E muitas vezes quando procuram, elas dão o nome. E não é que elas não querem servir, é que elas não recebem o contato para vir servir. Elas querem servir, elas procuram quem tem que procurar, elas dão o nome, mas ninguém entra em contato com elas. Outras vezes elas recebem o contato e elas aparecem, mas quando aparecem, ninguém diz para elas o que elas têm que fazer. Outras vezes elas aparecem, dizem para elas o que elas têm que fazer, mas colocam ela numa área que não tem nada a ver com ela. A gente pega o homem planilha, frio, calculista, bom para trabalhar com a gestão financeira e coloca ele para sorrir e receber pessoas. E depois a gente ainda fala mal das pessoas. Então muitas vezes não é que as pessoas não querem, é que na verdade a gestão não é organizada. Outro motivo que as pessoas não aparecem, o terceiro, é a má utilização do tempo, ou seja, a pessoa aparece para servir e ali demora uma hora para começar, então ela perdeu uma hora do tempo dela. Quando termina, não tem agilidade, as pessoas são colocadas morosamente de um lugar para o outro e o tempo dela não é bem observado, o tempo dela não é valorizado, então ninguém quer perder tempo, ninguém quer fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Um dos principais fatores de motivação é excelência e propósito. Eu quero me envolver com algo grande e eu quero fazer algo que mude a vida das pessoas. Se o meu tempo não é importante, significa que eu não sou importante. Então eu não quero estar no lugar onde eu não tenho esse senso de valor. Ao mesmo tempo, quando isso é observado, eu dou a minha vida por algo que vale a pena, por algo que vai transformar uma geração, por algo que vai trazer o céu para a terra, por algo que vai mudar a vida das pessoas para sempre. Quarto fator que vai impactar no voluntário não aparecer para servir, falta de feedback. O que é a falta de feedback? As pessoas não têm uma noção se elas estão indo bem. A falta de feedback é uma falta de acompanhamento, é uma falta de valorização do destino da pessoa, porque as pessoas não querem simplesmente fazer coisas, elas querem ter essa noção sim, de que elas foram criadas para aquilo que estão fazendo. Então elas querem fazer da melhor forma possível. Às vezes, quando o voluntário não vai bem, muitos líderes simplesmente removem ele de lugar e ele sai sem saber por que saiu, por que foi tirado daquela função, e muitas vezes ele não está triste, quer sair da igreja, por que ele foi tirado. Mas é pela forma que foi tirado. Não foi dado um feedback, não foi dado um ponto de melhoria. É verdade que muitas pessoas não conseguem ouvir o que tem que melhorar, mas outras que são bem intencionadas querem ouvir, querem aprender e querem crescer. Então, antes de tirar alguém de uma função, lógico, às vezes vai ser necessário você mudar pessoas de lugar, mas nós não usamos relatórios para descartar pessoas. Nós usamos relatórios para trazer as pessoas para o seu centro de potencial, para ajudar ela a encontrar para o que ela foi feita, qual que é a personalidade dela, qual que é a história dela, qual que é o dom dela, aonde ela está no desenvolvimento dela. Ela cresceu, ela avançou, tem que dar um tempo para ela se desenvolver, dando feedback para avançar. Michael Brodow, ele fala o seguinte, que você desafiar pessoas, dar compromisso, responsabilidade, cobrar o resultado e não desenvolver a pessoa é abuso espiritual. Então, eu estou usando pessoas. Se você usar pessoas, não espere que elas apareçam felizes para servir. Quinto fator que impacta se o voluntário vai aparecer ou não. Alocação inadequada da pessoa. Nós temos um teste que se chama destino ministerial. Nesse teste, a gente vai valorizar o dom de governo, os dons espirituais, vai valorizar a personalidade, a história da pessoa, vai ter um ministério de entrada e assim ela vai poder servir no aconselhamento, na recepção, no estacionamento, nos ministérios organizacionais, nos ministérios técnicos. Não é que assim, a gente não se preocupa com a necessidade para alocar um voluntário. Sim, às vezes o coração do voluntário, ele é testado fazendo o que tem que ser feito. Mas, eu não posso ter toda uma gestão de voluntariado, de serviço ministerial em uma igreja sem valorizar o que a pessoa carrega. O que ela carrega é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que sofreu depressão, venceu a depressão na igreja, ela pode ajudar outras a vencer também. Uma pessoa que tem uma aptidão para criança, eu posso aproveitar ela naquele ambiente, a igreja precisa dela naquele ambiente. Vai ser bom para todo mundo. Se a pessoa tem um shape artístico, muito importante ela estar no ambiente artístico. Então, valorize o que a pessoa carrega. Sexto fator que vai impactar na vida do voluntário, é a vaga para a pessoa servir. Se você quer que a arquibancada dos críticos diminua, você tem que encontrar lugar no time para as pessoas jogarem. Isso passa pela gestão também, mas muitas vezes vai passar pela visão do ministério. Sempre ter coisas novas, desafiar as pessoas para vir, para fazer, para participar daquilo que Deus está fazendo. Então, se o lugar não tem visão, não tem oportunidade para servir, está sempre fazendo a mesma coisa, vai resultar que vai ter menos pessoas querendo servir, vai ter voluntários desmotivados e assim por diante. E o sétimo fator é uma falta de cultura de honra. Por exemplo, às vezes eu tenho que alinhar o voluntário, porque às vezes ele está com o coração inadequado, às vezes ele está fazendo sem excelência, às vezes ele está simplesmente desmotivado, passou alguma coisa difícil na casa dele, e aí eu tenho que chamar ele para dar esse feedback. Mas lembre-se de uma coisa, dê o feedback em particular e faça o elogio em público. Isso vai mudar completamente o ambiente, vai mostrar que você trabalha por meio da honra. E quando você honra a pessoa, você recebe o presente que ela é. No livro Cultura da Honra, do Danny Silk, ele vai dizer que o sobrenatural flui por meio da honra. Eu não sei como você pensa, mas uma pessoa aparecer para servir, entregar o seu melhor, abençoar as pessoas, ser ousada por Deus é sobrenatural. E se eu quero desenvolver um ambiente sobrenatural, eu preciso honrar as pessoas. Sem honra, eu vou limitar a ação sobrenatural do Espírito Santo. O Doug Fields diz o seguinte, Uma vida de observação é uma vida vazia. Então Deus não tem para o seu ministério apenas fazer cultos para as pessoas observarem, apenas pregar para as pessoas ouvirem. Você precisa de uma plataforma que desenvolve e envie as pessoas para o destino delas. A igreja é uma incubadora de destinos. Então, que você seja muito usado por Deus, para ter uma mente brilhante, para ter uma gestão poderosa, organizada e que você desenvolva um exército de voluntários. Se os voluntários não aparecem, então se reinvente. E você vai ver uma multidão aparecendo, porque é natural, em um ambiente onde Deus se move, que as pessoas queiram participar daquilo que Deus está fazendo. Uma vez eu aprendi a fazer uma oração, que é, Senhor, se o Senhor está fazendo algo sobre a terra hoje, me fala, porque eu quero participar com você. Dê testemunhos disso. Traga as pessoas para testemunhar. E isso vai contagiar outras pessoas, para que elas sejam parte disso também. E eu quero deixar aqui nesse final, Mateus 23, 11, onde Jesus fala, o maior entre vocês deverá ser servo. Então, pelo seu exemplo de um servo apaixonado, dedicado, disposto a entregar o seu melhor, sendo aquele que mais serve entre todo o ministério, que você possa, com o seu exemplo, contagiar muitos para servir também. Se você chegou até aqui nesse vídeo, coloque a hashtag no comentário, aqui para amar e servir. Que Deus te abençoe. E se você tem algum comentário a respeito desse vídeo, uma experiência que você tem na sua igreja, ou uma pergunta, ou quem sabe uma sugestão para a gente gravar, deixe aqui no comentário para a gente também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever. E tamo junto.